Você sabia que existem tartarugas que mordem mais forte do que grandes felinos como leopardos e leões? Se tu não sabia, agora tu vai ficar sabendo. Olha o esforço absurdo que esse cara tá fazendo pra conseguir tirar essa tartaruga gigantesca, que nem é das maiores da espécie de dentro d'água. Aquela ali é uma tartaruga chamada tartaruga alligator, ou tartaruga jacaré, tartaruga alligator. E esse nome é por conta da aparência pré-histórica desse bicho e da força da sua mordida. Esse animal morde muito forte e por ter esse bico super afiado, ela consegue, por exemplo, amputar uma mão humana com uma mordida. Essa tartaruga é da família Kelidrid. Esses animais podem ser encontrados na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, dentro dos rios de lá. São animais que têm um tamanho entre 60 e 70 centímetros de comprimento, ou seja, não são das maiores tartarugas do mundo, mas podem ser extremamente pesadas. Esses bichos podem passar de 80 quilos. Algumas já foram pegas com mais de 100 quilos. E o pior é que esse bicho é muito mal-humorado. Esses animais são muito defensivos. Elas sempre tentam morder a qualquer aproximação de qualquer pessoa, de qualquer animal. Então, por mais que elas não sejam animais super agressivos por natureza, que, por exemplo, atacariam uma pessoa distraída num canto, elas sim tentam morder a qualquer aproximação de uma pessoa. E bom, esses bichos têm essa mordida ridiculamente forte por conta das coisas que eles comem. Geralmente são peixes. Essa tartaruga fica bem no cantinho, debaixo d'água, parecendo uma pedra com a boca aberta, atraindo seus peixes com a língua dela, que parece uma minhoca. E aí, quando um peixe chega perto ou algum crustáceo de carapaça dura, ela simplesmente dá um mordidão, parte logo o bicho no meio e se alimenta. Ou seja, ela tem essa mordida simplesmente para matar instantaneamente a sua presa e também conseguir predar animais de carapaça dura, como eu falei, como alguns crustáceos. E essa mordida muito forte também serve para elas se defenderem, por exemplo, de crocodilos ou jacarés, já que ela divide o mesmo ambiente que eles. E fala sério, mano, com a aparência desse bicho parece que ela saiu diretamente da Ilha da Caveira, veio junto com o King Kong, tá maluco?